Alguns meses atrás, eu tive o prazer de conhecer a bela cidade de Santiago, no Chile. Dentre as belas experiências que tive, uma no entanto, apesar de assustadora, foi bem interessante. Certa noite, enquanto estava me preparando para dormir, tudo ao meu redor começou a sair do lugar. Então percebi que eu estava no meio de um terremoto. Não era nada grande, mas para quem nunca tinha passado por um tremor como aquele, tudo era assustador. De forma instintiva, eu me recordo de correr desesperado e tentando encontrar algo para me agarrar. Afinal, quando tudo está tremendo, tudo o que queremos é algo firme para nos apegar. Este evento me ajudou a compreender algumas passagens da Bíblia que falam da vida espiritual, a qual muitas vezes passa por turbulência e nos força a procurarmos um lugar seguro para nos proteger. Esta é a mensagem que eu encontro no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Nesta sessão, encontramos as palavras de Davi, o qual escreveu este poema após a vitória sobre seus inimigos. Me chamam a atenção as metáforas que ele utiliza para descrever a função de Deus em sua vida. Logo nos primeiros versos, Deus é descrito como a rocha sobre a qual ele se sustentava. Nos versos iniciais lemos O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. No final do poema, Davi retoma novamente a imagem da rocha. No verso 47 lemos Sabe, todos nós passamos por momentos de turbulência em nossa vida, ocasiões nas quais todas as nossas seguranças desaparecem e nos sentimos jogados de um lado para o outro, sem saber onde se segurar. Nestes momentos, Deus pode ser o porto seguro onde nos refugiamos até o terremoto passar. Siga o exemplo de Davi e faça de Deus a sua rocha e seu refúgio. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace. Ative as notificações. Ative as notificações.